E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, estamos aqui ó, num piquetezinho aqui na beira do curral, tá eu, a Amanda tá vindo ali atrás, o Daniel também tá aqui, ele foi levar um cavalinho ali pra soltar. E aí ó, nesse vídeo a gente vai tá mexendo com esse gado aqui ó, tem uns ali, outros aqui pra trás, vamos tá marcando alguns bezerros aqui da fazenda e aí uns garrotinhos né, de bezerro de apartação já. E aí vamos tá mandando, tanto eles como as vacas que estão aqui junto né, lá pro 70, tá mostrando pra vocês também, levando eles até lá na entrada do 70 lá ó, como lá é o único local que tá tendo capim né, e esses pastos aqui da beira todos eles tão sendo gradeados aí pra jogar semente e reformar os pastos, aí então, vamos mandar todo mundo pro 70. A Amanda já tá aqui tocando ali aquelas duas, vamos fazer o balão aqui, tocar todos eles, mandar pro curral, pra meter o ferro aí em quem não tiver marca, bora menino, e aí depois levar tudo pra lá pro 70. Uou, bora, 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 bora. Tá no gradeado né, ó, pra vocês verem ó, aquele parte ali da frente ó, já tá gradeado, da divisa lá de lado também já tá gradeado. Bora rapaz! Manhosa que era pra ser a mais mansa, mas sem vergonha. Bora menino! tocar tudo para lá e fechar de lá e deixa aqui aberto para ela vir E aí 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 e tá aberto vixi é mesmo vai é ele abriu passar contratou né a menina lá dá mais trabalho não é vamos voltar mesmo por aqui nessa novia espreitada mesmo a hora manhosa E aí 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 peraí Danilo que ela vai acalmar e vai ver talvez essa aqui é a de ir para lá ó é E aí 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 É isso aí e aí E aí a feiteira né sim você mistura com o Oxelico não com você não vai por onde ele vai eu falei que você não vai ele já foi para um lado E aí pessoal entrou a carte tua aí pessoal agora vamos mandar todas elas ali para dentro do curral ali da seringa para tá colocando no tronco marcando o que tiver que marcar para depois a gente contar e mandar para o setembro. Bora menino. Bora menino vai. Vai você que é feia da piaba tá pintadinha. Bora. Entra menina. Bora. Pega a porteira menina. Vai levar uma pesada agora. Olha a prender. É bom que ela não tem medo não. Olha a prender. É bom que ela não tem medo não. O medo ela não tem não. Mas também não tem a noção né. Tinha que ter pelo menos a noção do perigo. Tem que ter mais amor à vida bichinho. Aí pessoal agora vai dar certo. A gente vai colocar o gado para rodar agora direto para o último curral. aí depois vão entrar lá pela cobertura para poder. Ô menino. Bora. Ah danada. Elas entram direto de lá e elas entram na cobertura. Olha lá como é que ela tá entrando bom lá. Sai daí Valente. Pra trás. Aí não. Aí tu tá atrapalhando todo o movimento. Vai. 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 Bora. Depois que ela pegar a primeira ela prende. Bora. Uhup. Bora menina. Vai. Uhup. Entra. Uhup. Bora menina. Bora. Uhup. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Se errar não é danado. Vai. Não vai. Vamos lá também. Vamos lá. Olha aí ela passa na beira do pé do gado. Bora menina. Vai. 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 pega menina não sabe nem o que que é pega o valente tá aprendendo aí a mexer com o gado agora o daniel vai mandando aqui ó aí a gente vai passando aqui no tronco marcando e liberando aí pessoal o fulgareiro já tá aqui do seu vinho aí ó os que já tem marca como eu falei a gente vai soltar e os que ainda não tem vamos deixar preso aí para meter o ferro a perna tá ali para fazer porque ela passa rápido mas aí tudo é ok é ó ó ó ó ó E aí E aí E aí E aí E aí Amanda mais Daniel tem lá Daniel vai na frente para abrir o colchete gente Amanda vai ficar fazendo a parede eu vou tá tocando elas aqui ó bora menino Obrigado um Veja Bora pra terra Safado da�니다 Uhuu o poeirão levantou na parte de grade aqui vira para lá no rio agora entrando aqui no coxete vão passar pelo corguinho e vamos tá aqui para a canela até lá na frente o oi 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 vai receberia com que setenta não menina pode falar nada eu nem deu para ter um malgalo tá passando o coro o coro tá suja só e razão a parte pessoal tá mexendo é com garimpo lá para cima para tá suja assim mesmo e o gado sumiu no estradão e a valente atrás E aí pessoal gado aqui ó entrou na beira da mata aqui ó e aí vieram bater aqui na beira desse coro aqui ó a gente veio atrás pelo tireiro aqui que eles vieram e agora não tá tocando ele de volta vem cá menina vem a treinar o danado e tá onde já passou uns acolá também vem pra cá menina vem vem pra cá menina vem vai o o o o o o o o non sobe eu pro lado vai dá pra lá vai emprego o 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 olha só pessoal esse lugar que é bonito mesmo aqui ó bem chico lugar aqui ó a árvore que é bonita o 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 bolo dentro ou seja hora agora já chegamos aqui no final do primeiro pasto aqui dos 70, vou estar mostrando aqui o gado pra vocês, o que está nesse primeiro pasto, né? E aí vamos dar uma rodada aqui, que eu vi que tem alguns bezerrinhos novos aí, ó. Não sei se já foram curados. Se não tiver sido aí, vamos estar jogando aí o remédio no lombo deles. Mas aparentemente estão todos ok, mas eu só vi de longe, não tenho que ver de pertinho pra ter certeza. A banda está ali atrás. Ah, e olha só. Sai do meio valente. E olha só como que está bonito bem verdinho aqui o pasto. Já tem uns dias que eles estão nesse pasto aqui. Mas ainda não acabaram com o capim não. Tem bastante capim aqui. Olha a quantidade. Um monte aqui. As que a gente veio trazendo, já se juntaram aí com as que já estavam aqui. Seguindo em direção aos bezerrinhos já está verificando tudo. Vai pelo lado de cima, hein, amor? Que eu vou olhar esses aqui. Pra gente olhar mais rápido. Tem bastante bezerrinho aqui no 70, viu, pessoal? Mas aí aqui não tem nem como levar lá pra perto da casa, porque lá não está tendo capim, né? Então eles têm que ficar aqui no 70 mesmo. Um bezerrinho ali já grandinho. Outra bezerrinha miudinha ali, mas já curada, não precisa de cuidados. Olha pra lá, menino. Olha, uma bezerrinha aqui. Mas ela também, o biguinho dela está bem sequinho, também não está precisando de cuidado. Vai, valente, que tu vai levar uma botada dessa varca. o molho dela está um pouquinho inchado, mas aqui leva que ela vai ter topado em algum capim ou alguma coisa assim. Aí inchou um pouquinho. Nada de machucado, não. marrucão aí. Alguns aqui na sombrinha. Ah, está muito bonito, viu pessoal? O gado daqui está bem bonito mesmo. Bezerrinho principalmente. Amanda, eu vi que ela... Ah, pra o peito dessa daqui, como é que está. Está mojada. Quase parindo. Bem mojadinha mesmo. Está bonita, viu? A valente é vacilada. Olha o gato que está atrás dela. Já que ele pega ela. Amanda já tinha jogado top line 1 ali, que eu vi ela puxando o remédio. Aí outros aqui, mas estão bem. Vai, Valente. Se é bobôn. Já. Já. Vai. tá bom tá bom tem mais ninguém atrás de tu não a bicha é bombona também rapaz né apontar o botão de talcula deitadinho quietinho na sombra de um gado no tal ela vem atrás não sei nem se filmou direito a vaca chega a passar por cima dela bora rodar lá de casa lá de carro eu fui lá para ver o bezerro que tu jogou remédio aí não rodei para lá de carro não pode me jogar o pessoal está aqui ó ele tá com um big bem molinha pouco tempo de nascida vai dando nada é bom que agora o gado vai vir toda vai rodar ali na beira da porteira oi oi pois é e aí ex-feizeu como é que tá bonito o gado aqui do 70 muito bonito mesmo a manda acabou de Caindo de madura Amanda acabou de jogar O remédio no bezerrinho Pouco tempo que nasceu Esses aqui são alguns dos que vieram Os dois aí que a gente marcou Esse aqui tá bem Amojadinho também Mestiço aguzeirazinho Lerda hein Tem uma que já tá lá de lado É o gado Tá todo bem Graças a Deus, muito bonito mesmo Chega de vídeo triste Né pessoal Tem muito vídeo aí de Prejuízo aí na fazenda Agora se Deus quiser Vai dar uma cessada Aí tem mais dois aqui pra Tá jogando o remédio Só que ele lá Que a Amanda tá indo atrás dele lá Vai jogar agora E agora Esse daqui ó Esse daqui chega Tá molenguinho também Essa aí tem as ponta mesmo Rapaz, o bicho é graúdo 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 Isso é grandão o bezerro Mas também é a grusura da vaga É bezerra ou bezerra? Esse é um macho É macho mesmo Graúdo, graúdo mesmo Bezerra Mas também a bichona é bruta mesmo A Amanda falou A largura da bichona É Chegando tudo capinho Olha a grusura das canelas do bicho Ele tá A perninha meia aberta Aí isso aí Depois ele vai Vai consertando Pessoal A perna dele é meia tortinha Olha lá É porque ele é novinho Aí vai Ela vai se ajeitando Se aprumando Eu acho, né Geralmente arruma Olha que é bonita mesmo Uma boa matriz Aham É, então é isso aí Vamos ver ali como é que tá Olha as bichas brigando lá na frente Aquilo é novata É, as novatas brigando com as matriarcas Josh, agora é duas contra uma Se lascou Mas a bicha é bruta Não tem jeito não Vai perder Vai ganhando Perdeu Vamos ver como é que tá valente ali, né Tá Tá ali Ela ficou lá junto do bote da pantera agora Agora ela perdeu É Tem dois urubus Sobrevoando aqui Mas eu acredito que é por causa da pacenta dessas vacas bem Essas duas que pariu agora há pouco Olha ela aqui E aí, valente Tá de boa? Tá de boa, menina? Vem cá, negona, vem Machucou? Ou nada? É Então bora Pronta pra outra Vida que segue Então é isso aí, pessoal Esse aí Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixa o like aí Não se esqueçam de se inscrever no canal Passa lá no canal das meninas Amanda e Fernanda Taíde E também fazenda Três quedas Então é isso aí Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Devagarinho vai, a gente vai pegando experiência Transcrição e Legendas por Quintena Coisa